Muitas pessoas, e qualquer um pode fazer o teste, qualquer pessoa que tem problema com vício nisso, basta você ficar duas semanas, uma semana sem fazer isso, você vai ver como o seu corpo vai passar a operar. Você automaticamente vai ficar mais disposto, você automaticamente vai ficar mais comunicativo, você vai passar a exercer uma vontade de realizar. Conta pra gente as vantagens do NoFap. Putz, isso daí é brabo demais. Vou até tirar aqui a camiseta que eu tô com calor. Cara, NoFap é o seguinte. Quando eu comecei na internet, que eu fiquei conhecido através das lives, eu falava muito sobre essa questão do NoFap. Porque era algo que eu já tinha conhecimento, né? Há um tempo atrás. Antes de começar a fazer live. As pessoas até então não estavam falando muito sobre isso. Eram pouquíssimos canais que você via no YouTube de pessoas, inteligentes inclusive, que abordavam sobre o tema. Então quando eu cheguei falando sobre isso na minha live, foi meio que um baque pra geral. Até hoje isso gera um baque na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque num primeiro momento, elas acham que aquilo ali é uma loucura. Só que depois, quando elas entendem as ideias e elas começam a aplicar na vida delas, elas têm as mudanças. Mudanças extremamente significativas e positivas pra vida delas. Então o NoFap, na verdade, o que que é? Você para... NoFap que eu falo é a questão do problema do vício e masturbação alicerçado à pornografia. A pornografia... Existem estudos hoje, que são seríssimos inclusive, que sabem que o efeito da pornografia no cérebro de uma pessoa é igual a de uma heroína, por exemplo. Cocaína. Certo? Então nós sabemos que a masturbação, ela causa esse efeito. Aliás, a pornografia causa esse efeito no nosso cérebro. É uma droga. É viciante, né? Você vai viciando e cada hora você busca por estímulos diferentes porque o seu cérebro fica adaptado a um tipo de estímulo. Aí chega uma hora que você quer mais. Exatamente o mesmo efeito da droga. Começa com um pouquinho, não faz mais efeito, você vai querer aumentar. Na pornografia funciona como? Você assiste uma coisa que hoje tem um determinado tema, no outro dia você vai querer buscar por outra coisa. Enquanto você vê que você está assistindo coisas das mais bizarras situações possíveis e aquilo ali deturpa a maneira como o seu cérebro pensa e age diante de determinadas situações. Acaba te dando muitos gatilhos e corrompe a sua mente. É uma coisa terrível a ponto assim de você estar vivendo, você ter um convívio social, você passar por situações assim que não tem nenhum tipo de cunho de estímulo sexual e você fica sexualizando coisas na sua cabeça. Porque o seu cérebro foi condicionado por conta da pornografia e coisas que você ficava vendo por aí. Então você acaba sexualizando muito mais. Qualquer coisa. Até uma coisa que é extremamente banal que não tem nada a ver. Certo? Esse é o problema da pornografia. Alicerçado à masturbação, o que acontece? Quando a gente se masturba, a gente tem uma perda incrível de energia. Inclusive, muito do nosso zinco vai embora quando a gente se masturba. E zinco é uma coisa muito importante, né? Pra dar energia e dar gás pra gente poder ter vontade de fazer as coisas. Quando o cara se masturba consumindo pornografia ou quando ele simplesmente se masturba, você percebe de imediato que a sua energia cai, o seu rendimento cai, você fica cansado, você fica mais condicionado a ficar na sua, tranquilo. Você não tem vontade de exercer energia sobre alguma coisa, exercer força sobre alguma coisa. Você acaba procrastinando alguma coisa que você teria que fazer. Sua energia foi consumida. Isso a médio prazo e a longo prazo é um barta de um problema na sua vida. Por quê? O vício vai fazer com que o seu cérebro sempre busque por aquela descarga de dopamina que é dada no seu cérebro. Certo? A dopamina, ela traz como efeito colateral essa sensação de improdutividade. Você fica mais recuado diante de si mesmo. Então você não tem vontade de se comunicar, você não tem vontade de treinar, você não tem vontade de estudar, você não tem vontade de trabalhar. Claro, a sua energia foi toda jogada no ralo. Através de um estímulo que foi superficial. Porque masturbação alicerçada com pornografia não tem absolutamente nada a ver com sexo de verdade. Quando a gente faz sexo de verdade com uma pessoa que a gente ama, a energia que é liberada ali é boa, a sensação é boa e você se sente melhor. Embora você fique cansado, óbvio, porque você fez uma atividade intensa ali, mas você se sente melhor depois daquilo. Porque houve uma troca pura de energia e sentimento dentro daquele ato. Tem outro significado isso. A masturbação por ser um estímulo superficial e dar essa alta descarga de dopamina no seu cérebro, além desses problemas que a pornografia causa, que é corromper a sua percepção de realidade, você passa a sexualizar tudo, e tudo pra você é motivo pra você querer descarregar essa energia do jeito errado, a sua vida começa a regredir. Em vez de você ser um cara que luta pelas coisas, você fica mais acuado. Em vez de ser um cara que se comunica mais, que impõe mais, exerce vontade sobre as coisas, tem mais vontade de acertar, de ser produtivo, você fica mais improdutivo, fica menos comunicativo. Pra você ver, Vilela, a dimensão do problema que é isso, muitas pessoas, e qualquer um pode fazer o teste, qualquer pessoa que tem problema com vício nisso, basta você ficar duas semanas, uma semana sem fazer isso. Você vai ver como o seu corpo vai passar a operar. Você automaticamente vai ficar mais disposto, você automaticamente vai ficar mais comunicativo, você vai passar a exercer uma vontade de realizar. E o ser humano, quando não tem vontade de realizar, Vilela, ele não tem nada pra fazer nessa vida. Nós somos movidos por essa vontade. A dopamina é responsável por isso. Porque o que é a dopamina? Ela é a recompensa. Antes da gente conquistar a dopamina, a gente tem que correr um ar do caminho, do progresso. A gente tem que ser uma máquina de resolver problema, e quando a gente consegue a recompensa, aquilo tem um significado. E quando ela vem, ela vem de maneira equilibrada. A gente se sente bem porque a gente conseguiu vencer. A gente conquistou algo. Quando eu trago algo fácil pra minha vida, eu dou um estímulo superficial, que é o que tem na pornografia, né? Que é uma indústria podre, criminosa. Não deveria nem existir uma porcaria dessa no mundo, tá? Eu não sei como que não mandam prender todo mundo que faz essa porcaria aí. Quando você faz isso através desses meios superficiais, você estraga a maneira como o seu cérebro, ele distribui a dopamina, você desregula ele. Distorcendo a sua realidade, administrando a sua energia de maneira errada, voltada pra esses estímulos ruins, podres, que fazem parte da carne, né? Tudo que é da carne não presta. A gente sempre acaba pecando pra esse lado. Você acaba virando uma pessoa assim, introspectiva, introvertida, não se comunica. Eu tava falando pra você de como é grave isso. Muita molecada, muita mesmo. Isso daí eu recebo o relato direto. Os meninos que começaram a parar de se masturbar da forma como eles haviam fazendo, eles voltam pra mim e falam assim, Xandão, você salvou minha vida. Eu tô estudando mais. O meu problema que eu tinha é que eu não conseguia exercer foco sobre alguma coisa melhorou. Eu consigo permanecer mais focado sobre alguma coisa agora. Eu tenho vontade de treinar. Eu tenho vontade de me cuidar. Os meus pensamentos agora são melhores. Porque o que que acontece? Se o cara fica o dia inteiro consumindo pornografia, o pensamento dele é corrompido, é sujo. Ele passa boa parte do dia dele consumindo o quê? Coisa sexualizada. Se o cara gasta o tempo dele estudando, se cuidando, buscando por informação boa, coisas que agreguem pra vida dele, o cérebro dele vai sendo purificado. A alma dele também. Então, automaticamente, um ser humano como esse, ele passa a aspirar coisas melhores pra sua vida. E o relato das pessoas que param com esse vício ou que estão na trajetória de parar é exatamente esse. Elas começam a melhorar em ambos os sentidos da vida dela. Às vezes o cara tem um objetivo que ele quer passar numa prova específica, por exemplo. A masturbação atrapalha ele. Ele perde energia por conta disso. Quando ele para, ele consegue exercer mais foco sobre aquilo. Exercendo mais foco, obviamente o resultado dele vai ser mais positivo. O cara, por exemplo, pode estar trabalhando no programa de podcast e errar a troca de câmera, por exemplo, por excesso de masturbação? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Por mais bizarro que seja isso, mas com certeza. Calma aí, calma aí. Pera aí, pera aí, Paquito. Eu não sei não, hein, Paquito. Você está nessa mesmo, cara? Muda mesmo, cara. Muda mesmo a vida, porque é o seguinte, senão você não consegue. Cara, você chega sempre 15 minutos atrasado em todos os compromissos. Chega, velho. O pior é que é mesmo. Você vira um procrastinador, Vilela. É muito ruim isso daí. Então, Paquito, vai contando essa experiência aqui. Vamos começar. Hoje é sexta. Segunda-feira. Segunda-feira a gente começa. A gente... Paquito, faz o teste, depois você vem aqui no programa. Dá o seu testemunho. Não precisa nem ser um programa que eu esteja participando, porque eu, né, como eu falei, é difícil eu me locomover para participar mais. E quando você vier, ele já fala do resultado. Faz a experiência que quando voltar aqui e for ter o debate, eu quero ver como é que é. É, o Jaime, inclusive, está aí no chat falando, né? Vai rolar, Jaime. Calma, calma. Calma.